Uma pesquisa da CIL mostra que houve queda na quantidade de consumidores que tomaram ou que tornaram-se inadimplentes no mês de fevereiro. Para falar sobre esse assunto, eu chamo mais uma vez a repórter Tiziana Mujal e já começo falando com ela com uma dúvida também. Tiziana, quando cai o número de inadimplentes assim, por que será que cai? É porque o povo está com mais dinheiro ou porque está gastando com mais consciência? Porque tudo isso daí reflete diferente do mercado, né? Olha, Diogo, primeiro eu vou falar dos números aqui dessa pesquisa da CIL. Porque caiu a quantidade de pessoas que foram inseridas ali no serviço de proteção ao crédito. Pessoas que, na verdade, gastaram ali um pouco menos, que conseguiram ali... Caiu o número de pessoas que foram inseridas nesse serviço, que deixaram de ser, então, inadimplentes. 16,6% comparado, então, ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, caiu também o número de pessoas que conseguiram tirar o nome dessa lista, que conseguiram limpar o nome no mês de fevereiro. 12,3% também comparado ao mesmo período do ano passado. Mas quem vai responder essa pergunta para você é o Marcos Cambalduti, que é consultor econômico da CIL. Bom, Marcos, o primeiro dado é para se comemorar, né? Porque quer dizer que menos pessoas foram inseridas no SPC. Mas o Diogo perguntou para a gente. Isso é porque as pessoas estão gastando com mais consciência? Tem menos dinheiro circulando no mercado? É um dado a se comemorar, mas tem ali também um contrassenso? Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, está absolutamente correta a análise dele. Se, de um lado, nós temos uma disciplina orçamentária fruto dessa crise, que faz com que as pessoas também fiquem um pouco mais atentos na sua forma de gastar, de se comprometer ou de comprometer a sua renda, mas também é fato que as vendas caíram significativamente ao longo de todo o ano de 2016 e também, por consequência, agora em 2017, fazendo que nós tenhamos uma base menor de consumidores com potencial de serem serasados. Então, o percentual de pessoas que vão para o sistema de proteção ao crédito é histórico. O fato é que nós estamos agora com uma menor quantidade de pessoas que compraram a prazo e que, portanto, podem ser serasados, podem se tornar inédio imprentes. De qualquer forma, o número é absolutamente auspicioso para nós, porque significa que, no momento que a economia começar a reagir um pouco, nós temos uma base de consumidores absolutamente aptas a tomar crédito e a fazer as compras. Então, é um sinalizador absolutamente positivo olhando por este ângulo. A gente pode falar que as pessoas estão um pouquinho mais conscientes ali na hora de gastar também? Quer dizer, não querem entrar nesse SPC porque sabem como é difícil sair depois também? É, de fato, é exatamente. Toda crise, se tem o lado negativo, ela também tem o lado positivo. As pessoas, as famílias, começaram a administrar muito melhor o seu dinheiro porque perceberam que eles não podem assumir compromissos acima do seu potencial e, principalmente, que limite de cartão de crédito não é limite de compra. E isso é preciso você aprender. É preciso ter uma disciplina orçamentária, ter uma disciplina dentro da sua casa para que você possa alinhar a tua receita aos compromissos que você assumiu. Inclusive, porque caiu também o número de pessoas que conseguiram limpar o nome, né? Que tiraram ali o nome do SPC, quer dizer, 12%. Isso também está ligado diretamente à crise, né, Ramaldo? Sem dúvida nenhuma. São duas bases. Uma de consumidores que podem se tornar inadimplentes por algum fato relevante e orçamentário deles e outra daqueles que já fazem parte desse conjunto de pessoas inadimplentes que não conseguiram limpar o seu nome, tirar o seu nome do Serasa, do Sistema de Proteção ao Crédito. Então, o que a gente percebeu é que 12,3% menos pessoas conseguiram limpar o seu nome no mês de fevereiro quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Isso é a prova cabal que a situação econômica ainda restringe a renda das pessoas e, claro, sem emprego, sem renda, você também não consegue limpar o seu nome e se tornar alguém que esteja na condição de adimplente. Muito obrigada pelas informações. E aí vai uma dica também, porque eu já tive uma conversa com o Robaldute antes. Quem tiver aí dívidas e quiser aí, precisa tirar o nome do Serviço de Proteção ao Crédito. Mas qual dívida deve priorizar? Aquelas dívidas que têm os juros mais altos. Essas dívidas que devem ser priorizadas principalmente, então, dívida com cheque especial, dívida com cartão de crédito, dívidas que tenham juros mais altos devem ser as primeiras a serem eliminadas. Viu, Diogo? A gente volta para o estúdio. Tá certo, Tiz. Ótima dica. Dívida de cheque especial é juros de ajotagem, né? Uma loucura isso daí.